Música Super Terminais estão ampliando as suas atividades Você sabe que Manaus é um grande porto Nós exportamos, assim como importamos também muita coisa E quando você tem um porto com essa qualificação Com essa estrutura, isso fica muito mais fácil E ao inaugurar esses guindastes, como você disse É o primeiro da região norte Isso vai facilitar e muito a descarga e carga de mercadoria Isso gera economia para o empresário Gera também emprego para a população Porque isso vai atrair mais mercadoria, mais pessoas aqui para a região Na realidade nós não temos estrada Nossas estradas são rios E portos como esse e mais outros que tem aqui Isso facilita muito o escoamento da mercadoria Então eu acho que a bancada nossa Não só do Amazonas, mas de toda a região Tem procurado fazer com que a BR 319 Que iria facilitar muito o escoamento de mercadoria Seja concluída Mas a gente vê que não há muita vontade política do governo federal Inclusive ela não entrou no PAC A estrada Então isso dificulta Enquanto a estrada não vem A gente tem que fazer Através dos portos que nós temos O escoamento dessa mercadoria Também a mercadoria que chega aqui no Amazonas Vem via esses portos E isso é muito bom Porque como eu disse Gera emprego, gera renda E a gente sabe que o porto Não existe porto vazio O porto está sempre cheio de contenda Sempre cheio de mercadoria Mercadorias que vão ser vendidas E que vai gerar emprego E que vai gerar receita para o nosso estado É muito importante nós vermos um avanço como esse Porque mostra a pujança econômica da região E mostra também a nossa presença aqui Para mostrar que estamos juntos nessa iniciativa de aumentarmos os bens econômicos aqui para a região Nós aqui compartilhamos praticamente a mesma área A base aérea de Manaus O sétimo comando aéreo regional Aqui junto com essa estrutura portuária E nós vamos entrar com a parceria Para passarmos uma linha de alta tensão de 69 kV Por dentro da nossa estrutura E isso vai representar uma economia para a força aérea Ou seja, para o governo federal E também para os portos aqui Então você trazer uma linha de alta tensão Aqui, ainda mais agora Que eles estão modernizando o porto Com essa estrutura de guindax elétrico de última geração Vai representar uma economia muito grande Para, eu diria, até para a nação Porque vai alavancar muito os negócios da empresa E consequentemente o país lucra muito com isso Projeto muito importante Agora você sabe me dizer quando isso vai acontecer? Já tem uma previsão? Já está instalado? Como é? Não, isso aí está o projeto concluído E a gente acredita que no máximo em dois anos Essa linha já esteja operacional Podendo então fornecer uma energia de altíssima estabilidade Baixo custo Tanto para nossas instalações aqui na base aérea E para os portos Porque o porto é muito intensivo Em uso de energia elétrica Então é muito importante Usar a energia elétrica com máxima eficiência Nós, Rovilmo Boca, no governo Eu encontro Harborial Utобora Minha defence Ué Minha 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 Seu povo é povo polonero Ele permite o movimento na rua do ar Ele é da glória que tira Ele é parceiro, ele permite os ancestrais O povo é povo polonero Ele permite o movimento na rua do ar A modação do povo e da corrente E aí, o povo trago é só A casa do céu, bem-vindo As barricas, as barricas Mas barriga é o nosso, não há Almas mãos, na minha vida E vai ter que eu cuidar, que meu Deus me ouve Pega o céu, rola, briga, pega Quem nunca me ouve, não é o meu Pega o céu, mas minha velha E o meu Deus me ouve, não é o meu Pega o céu, mas minha velha E vai ter que eu cuidar Para tirar o céu, eu vou, eu vou Para tirar o céu, eu vou, eu vou Para tirar o céu, eu vou É realmente logístico no mercado de desenvolvimento Então estamos ansiosos para ter especialmente Máquinas de sustentabilidade amigáveis Entregue aqui na região E especialmente em uma área amazônica Acho que a sustentabilidade também é para as pessoas Um passo muito grande E acho que esta é uma máquina que para nós foi muito Digamos um projeto importante E ficamos muito felizes por ter aqui Com super terminais para fazer esse projeto Para trazê-lo ao nível em que estamos agora E uma coisa Você pode explicar O que é o ConoCrane O que é o seu trabalho Você pode apresentar a companhia para nós Sem a ConoCrane é internacional Fornecedor de diferentes equipamentos Então se tem sede na Finlândia E temos dois principais Digamos princípio de negócio Temos o equipamento industrial Com pontes rolantis Essa é uma parte do negócio Então temos uma segunda coluna Isso é um serviço para despesas gerais Subsídios para equipamentos industriais Seus equipamentos de suporte e ConoCrane É uma das empresas líderes em todo o mundo Porque nós Ter todo um equipamento fornecendo desde Liftwork Então temos tudo em nós Digamos portfólio Mas se um cliente escolher um guindaste de campo Ele pode escolher quase todos os equipamentos de um UIM Eu acho que isso é um grande benefício Sim, por exemplo Esta energia e sustentabilidade é um grande programa Especialmente na Finlândia Fomos indicados e premiados por nossos programas lá Se você ver Estamos operando em todo o mundo E era uma meta para 2025 Em tudo superior Nossos locais de operação As fábricas Operando com energia verde Sim, e conseguimos isso já em 2022 Todas as nossas instalações estão trabalhando com Energia renovável Fora disso É então para qualquer sustentabilidade É um grande item Para a Conecranes Para as pessoas que querem saber mais sobre a Conecranes Você tem um website que você pode ler? Sim, claro Você pode ir www.conecranes.com E lá você pode ver todas as informações Como as estruturas Especialmente também Você pode ler todas as informações sobre os equipamentos Diferentes equipamentos Mas também você pode ver que eles são Temos também uma ferramenta muito boa Para pessoas que não têm certeza do que procuram Chama-se Inventia Onde você pode mostrar Diferentes tipos de máquinas E então você já se configura um pouco Você tem uma boa ferramenta em sua mão E então você está conectado ao especialista Para lhe dar projetos como esse Trazer realmente o especialista ao seu lado Italo, primeiro Bem-vindo Obrigado pela sua presença aqui Pelo Portal ON Os ganhos práticos desse nosso guindaste Ele tem uma maior produtividade Aproximadamente 30% De produtividade maior Ou seja, a gente vai conseguir descarregar Um navio bem mais rápido Que atualmente nós já descarregamos 30% ou mais E além disso Principalmente o tamanho da lança A lança que nós possuímos hoje Tem 49 metros de comprimento Enquanto essa tem 64 Ou seja, hoje nós conseguimos Operar navios com 14 fileiras de container E conseguiremos com esse navio novo 19 fileiras Ou seja, quase 30% a mais De alcance desse equipamento Em relação ao seu primeiro no Brasil No mundo Que nem o senhor Heriberte Bargar Ele falou Esse guindaste Foi o primeiro do mundo Montado em cima de pedestal Por isso que demorou tanto Para a gente conseguir montar A gente teve Esse equipamento Chegou aqui no Brasil Em junho de 22 E estamos entregando ele Em setembro de 23 Então É uma engenharia muito complexa Uma engenharia naval Que exige Vários profissionais envolvidos Engenheiros civis Engenheiros elétricos Engenheiros navais Para a gente conseguir Colocar tudo Ou seja, o trabalho de todo esse pessoal Para a gente conseguir Colocar em pé Esse guindaste Sim, é o primeiro do mundo produzido Não é o primeiro do mundo em operação Porque normalmente Esses guindastes Eles vêm sobre rodas Já vêm montados E quando eles chegam Nos portos brasileiros A diferença do Amazonas Para o resto do Brasil É que Os cais Os portos Os piers Dos portos do Brasil São fixos Então normalmente Esses equipamentos Eles já descem rodando Aqui ele teve que Ter montado E a gente montou Como se fosse Como se fosse Um grande Lego Agora só mais uma pergunta Por que a Conecrans Escolheu o Amazonas Manaus Para fazer Essa instalação inédita Aqui na região Qual foi a relação de vocês Como foi o primeiro contato Nosso primeiro contato Com eles Já vem Desde 2016 Eles não só fabricam Guindastes Eles também fabricam Outros equipamentos portuários Entre eles RTGs Empilhadeiras de container Cheio As stackers Empilhadeiras de container vazio Então nós já vimos Já vimos Como a parceria com eles A longo prazo Quando nós recebemos Esse Quando nós assinamos Esse contrato Foi uma grata surpresa Que eles Exatamente No mesmo momento Eles estavam lançando Esse guindaste Que é A geração 6 Do ESP10 Então assim Foi um ganha-ganha Dos dois lados Tanto para a região amazônica Como para a Conecrans Mas foi Foi excelente Para a gente Nós Já conseguiremos Economizar Aproximadamente 5.800 litros De óleo Que não usaremos Ou seja Eles são 100% elétricos Não é hidráulico Então nós já conseguiremos Em cima disso Emissão de carbono zero Além disso Queremos Também Estamos investindo Em outros equipamentos elétricos Além das nossas agendas Tanto sociais Como ambientais Muitos empresários São chamados De loucos Loucos Porque está investindo Por que ele está investindo Isso Em que momento Ele está investindo Mas os bons empresários Os grandes empresários Que são verdadeiramente Empreendedores Eles aproveitam As crises Para pensar no futuro Então Nós só temos A agradecer A sua participação No crescimento Do Estado A sua credibilidade No Estado A sua confiança No Estado E sinta-se Parte Do nosso Governo Do nosso Estado Governador Wilson Lima Mandou Mandou-lhe um abraço E Esperamos Que em breve Ele esteja com você Para comemorar Outros feitos Das super terminais Muito obrigado Obrigado a todos Vejo a agradecer Imensamente Por tamanha Confiança Prometo aqui Que vamos continuar Investindo e crescendo Para melhor atendê-los Não posso deixar De reconhecer Nossos colaboradores Que trabalharam Incansavelmente Para tornar Esse projeto Uma realidade Essa nova infraestrutura Não é apenas Um local De chegadas E partidas De insumos E produtos Que abastecem Nosso comércio E nossas indústrias Mas um símbolo De oportunidade E progresso Que ela seja Um farol De prosperidade Para a nossa comunidade E uma prova De que juntos Podemos alcançar Grandes feitos Só registrar de início O orgulho Da nossa associação Da Associação Brasileira De Terminais Portuários Em ter O super terminais Como um dos nossos associados Dos nossos mais dedicados Associados São poucas palavras Que eu gostaria De dizer aqui Mas uma coisa Muito importante Que todos Precisamos ter em semente Quando se fala Em setor portuário Se fala De soberania Nacional De soberania Nacional Mais de 95% Do fluxo Do comércio Internacional Brasileiro É feito aqui Através Do nosso sistema Portuário Isso equivale Em termos de faturamento Mais de 80% Do faturamento De todo o nosso Comércio internacional O setor portuário Sozinho Foi responsável Por mais de 30% Do PIB brasileiro Em 2022 E tenho a honra De falar aqui Que os associados Da BTP Contribuíram Com 19% Desse PIB brasileiro Dentro dos quais O nosso querido Marcelo Senhoras e senhores Na Conquins Estamos orgulhosos De construir Uma longa história E relacionamentos De sucesso Com nossos clientes E ficamos Igualmente orgulhosos Quando podemos Convencer Um novo cliente Da nossa tecnologia Como fizemos agora Os super terminais Estamos confiantes De que um leva Ao outro Para uma situação Ganha-ganha Nosso objetivo É crescer junto Com nossos clientes Um grande prazer Para mim E toda a equipe Da Conquins Estar aqui em Manaus Juntem-se a partir de agora Sob aplausos calorosos Para que possamos Testemunhar Este momento Emocionante Que marcará O início De uma nova era No setor Portuário De Manaus Parabéns Parabéns a super terminais Por essa grande iniciativa Que mudará A história Da nossa população De uma nova era De uma nova era De uma nova era De uma nova era Obrigado.